E aí galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, afinal já tá meio atrasado MCBG King é top contra Lars King Aqui na LSGZ pelo fórum, beleza? Melhor site aí de torneio do mundo Vamos que vamos com essa conversa pra frente Vamos chamar aqui o adversário Vamos lá 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 Vou ficar logo aqui nos fixos de 16 Vou ficar aqui na torneio de ganhos de abril E por fim, vamos fazer a contagem do top É só clicar aqui em quote Primeira ficha Coloca aí os dados, o dado de 8, de 13 2015 Tá esse ponto, né? Livro de cadastro, tá tranquilo? Vai clicar em enviar E como o torneio seria para mim mesmo pegar, eu já posso tirar aqui excluindo ele geral Tranquilo? Já vou pegar aqui, ó, pá Já vou aqui no modelo de tabela, aproveitar que eu vi, pá Já vou aqui copiar o... Copiar aqui o nosso modelo de tabela de padrão Dezesseis Dezesseis Levo aqui Adonbelec, Adoncolar LSGZ, Laias King por padrão Nós jogamos nessa posição aqui Nem sei se eu aumentei de rádio, mas... Vamos deixar isso aí Vamos deixar isso aí 9, bora 9, bora 9, bão Aí, não... 9, bora Deixa eu mudar aqui na tabela também, que esse não fica embaçado 9, bora Só para relaxar a noite Tranquilo? Dá um gostinho aí Dá um gostinho aí Pá Já solta o link Tranquilo então, galera Agora deixa eu ir aqui na... Deixa eu ir aqui nesse fixe, pegar o dado desse também, para eu não poder finalizar o vídeo Fixa de dezesseis Fixa de dezesseis E... Laias Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço e Deus quiser Tchau